Bom dia, estamos aqui mais uma vez na cidade de Pupiara, num povoado chamado Cochinho. Então instalamos a bomba com 72 metros, uma bomba da Gruntos. Está jogando aí em média 3 mil litros por hora, agora umas 9 horas da manhã. Com 4 painéis 330WP, e aqui ele já está começando uma irrigaçãozinha. Jogando água, e ele diz que superou até as expectativas dele. Então 4 painéis está aí, bomba com 72 metros de fundura. Agora é só dar continuidade aí na plantação. E Pupiara Solar, Bombas Gruntos, Iressol, uma parceria que vem arrebentando.